Música Agora todos estão me vendo, a minha história vai começar aqui. Chegou a hora de todos enxergarem meu balcão. O sonho ainda não acabou e eu ainda tenho muito para mostrar para todo mundo. No final viajei mais de 8 mil quilometros para perder. Cansei de viver na sombra dos outros, agora todos verão minha luz brilhar. Somente o topo me interessa, eu serei o melhor. Aposentar? Eu não vou parar tão cedo. Música 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 Música